Definitivamente ainda não sei O que eu vou ser quando eu crescer Mas é porque eu não sei ser Eu vou sobreviver pra chegar lá E a criançada anda na rua Apreensiva, será que vem bala perdida? O medo ronda, tô nessa onda Assusta e sonda pra ver se ficou tudo bem Vamos lutar para mudar Não deve ser assim Aqui vive o perigo Não pensa assim Se você não é por mim Pode deixar que eu vou ser Vamos lutar para mudar Não deve ser assim Aqui vive o perigo Não pensa assim Se você não é por mim Pode deixar que eu vou ser A insegurança já me tomou E hoje eu vou Mas não sei se eu volto Passo na rua Não sei se é sua Mas tem alguém Querendo tomar conta dela Estão armados Até os dentes E de repente Algo não vai bem Um clima tenso Eu paro e penso Na faculdade Hoje eu não vou chegar Que a minha morte Seja uma arte Seja uma arte Pra esse mundo Enfim acreditar Vamos lutar para mudar Não deve ser assim Aqui vive o perigo Não pensa assim Se você não é por mim Pode deixar que eu vou ser Vamos lutar para mudar Não deve ser assim Aqui vive o perigo Não pensa assim Se você não é por mim Pode deixar que eu vou ser Não deve ser assim Se você não é por mim Se você não é por mim Não deve ser assim Se você não é por mim Não deve ser assim